O que é a menina? O que é a menina? Nesse abraço que eu quero ficar Hoje na aldeia sou cowboy a tiro o lado Juntinhos vamos ficar Oh cara linda dá-me cá um abraço Vem sendo o compasso do meu coração Linda menina, deitei meu regaço Aceito um beijinho, não digas que não Linda menina, deitei meu regaço Aceito um beijinho, não digas que não Hoje há festa na aldeia Cato do canto, o arraial está bom demais Grita, dança e balança Ninguém se cansa e toda a gente pede mais Tenho uma morena presa nos meus braços E uma loirinha louca para entrar Hoje na aldeia sou cowboy a tiro o laço E é nesse abraço que eu quero ficar Hoje na aldeia sou cowboy a tiro o laço Juntinhos vamos ficar Oh cara linda dá-me cá um abraço Vem sendo o compasso do meu coração Linda menina, deitei meu regaço Aceito um beijinho, não digas que não Linda menina, deitei meu regaço Aceito um beijinho, não digas que não Oh cara linda dá-me cá um abraço Vem sendo o compasso do meu coração Linda menina, deitei meu regaço Aceito um beijinho, não digas que não Oh cara linda dá-me cá um abraço Vem sendo o compasso do meu coração Linda menina, deitei meu regaço Aceito um beijinho, não digas que não Linda menina, deitei meu regaço Aceito um beijinho, não digas que não Linda menina, deitei meu regaço Aceito um beijinho, não digas que não